A solenidade do Corpo de Cristo, do latim Corpus Christi, é a grande festa celebrada com muito júbilo por toda a Igreja, 60 dias depois da celebração do Domingo de Páscoa. O momento grandioso que recorda solenemente o mistério da Santa Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo. Assim a Igreja escolhe um dia no ano litúrgico, uma quinta-feira para recordar a quinta-feira santa, para celebrarmos com júbilo a Santa Eucaristia. Uma devoção que vem desde o século XII e que se espalhou, levando o povo não só a reconhecer a presença real de Jesus, mas a honrá-lo e adorá-lo até mesmo com gestos simples, profundos e belos, como é o tapete. Aqui em nossa arquidiocese, desde 1960, celebramos Corpus Christi com júbilo. E ele reina na esplanada para abençoar não só o Distrito Federal, mas todo o nosso Brasil. Em mais um ano de pandemia, a Igreja segue os protocolos de segurança e vive esse momento de fé, de forma limitada e sem a participação total dos fiéis. E mesmo de forma diferente, o real sentido dessa solenidade é mantido. Todos os padres são convidados, assim, a difundir esse mistério da Sagrada Eucaristia, o Sagrado Corpo de Cristo, que é entregue a todos nós cristãos. E é por isso que, nesse tempo de pandemia, é possível, sim, viver o corpo e o sangue de Cristo. Na medida do possível, com toda a segurança possível, mas também nas nossas paróquias e nas nossas casas. Com todos os cuidados devidos, a Igreja recebe um percentual menor de fiéis para este dia tão importante na vida dos católicos. Esse dia, ele é um dia muito especial e importante, né, para nós cristãos, pois é um dia que podemos celebrar e lembrar do corpo e sangue de Cristo que recebemos na Santa Missa, né, na Eucaristia, que nos deixam mais próximos e unidos a Cristo em corpo e alma. Amém. 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 Amém.